Fala rapaziada, já to vindo na galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui to saindo de casa agora, vou pro treino, vou fazer um treino de jogo com a rapaziada com a japonesada, tem um japonês, Tomo-chan, aluno meu, foi lutar o campeonato Yamabuchi pegou o segundo de kimono e o terceiro sem kimono, eu acho que é isso, vou conversar com ele daqui a pouco e já falo pra vocês, valeu rapaziada, tamo junto, vamo que vamo, é nóis galera já vieja, pegam o kimono aqui, vovam que vamo óh, tamo xingo Hot温 Hot温 Apeno no lado. Lamp, arm, rock. Ramp, arm, rock. Back? Back? Back, cruz. Ah, cruz. Eeei. E,'sh, ee. Ah, é isso? Gostei. 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 Ah, é isso? O que você decidiu? Ele foi decidido? Você decidiu? O que você decidiu? Você conhece? Amo bar. A criança dosA. Ah... A criança. O criança dosA. A criança? A criança dosA. A criança dosA também. A criança também tem uma corrida. A gente tem um assalho de nós. É um parê, né? Uma maqueta que dou, aubinata. Aubinata. Muito bom, Tamo-chan. Comeretou, né? Porém, o cara ganha marimachou. O cara fazendo só um movimentinho. O man tomando um praiozinho. Boa man. Aí, man. A boca deixa só. É, rapaziada. Tamo aí, daquele jeito. Fazendo treinão. Japa aqui na pegada. E o man ali só desofrendo do bagulho. Vamos que vamos.